Vamos construir junto isso aqui. O que devo fazer com o lucro do trading? Olha só. A maioria de vocês não está no momento de pegar lucros, porque você não tem lucro. Você ainda está começando, você está conquistando mérito, você está engatinhando ainda. Você não tem lucro ainda. Você ainda não tem lucro. Mas eu vou te dar uma dica aqui importante para começar essa live que talvez você não saiba. Dependendo do valor que você tem na corretora, se você ainda não abriu conta na corretora, que eu sou parceiro, você está perdendo tempo, você pode abrir agora, que é a corretora do Banco Santander. É nesse link aí que eu coloquei. Se você tem conta na Toro, que é a minha parceira, o Banco Santander, o que você pode fazer? Dependendo da quantidade que você tem lá para fazer o day trade, o que eu faço? Eu deixo... Vou até escrever aqui para ficar... Deixo... Deixa eu tirar isso aqui. Sem cor. Deixo o saldo aplicado em renda fixa ou tesouro direto. Isso aqui vai me render mais ou menos 12% ao ano. Ou seja, me dá 1% aqui. Aqui eu já tenho 1%. Fora os ganhos que você vê aí, eu já tenho 1% em média ao mês. Vocês sabiam disso ou não? Quem sabia disso? Que dá para deixar o dinheiro aplicado e esse dinheiro te entrega margem em 100% para você fazer day trade. Quem sabia disso? Digita aí. Quem sabia disso? Qual corretora? Essa corretora que eu coloquei o link aí. Só abri a conta que é a minha parceira, o Banco Santander. Não sabia. Não sabia, bispo? Olha lá. Está vendo? Está vendo? Só um papo de trade e ele já vai te dar 12% ao ano, cara. Olha lá. Juliana Franco não sabia. É. Você acha que eu deixo lá um bom dinheiro, eu já deixo ele aplicado. Fora o que eu faço em cima dele, gente. É. Basta você entrar lá, falar com o seu assessor, tá? Na corretora Toro. Nesse link aqui, que você abre conta. Você chega lá e fala assim, ó, quero deixar o meu saldo aí investido no tesouro direto ou numa renda fixa. Qual que está pagando melhor? Mas que me dê margem 100% para eu fazer o day trade. Quem não sabia já pode fazer isso. Isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer imediatamente, independente, imediatamente. Independente do seu nível no trade. Se você, começando, se você está intermediário, se você está avançado. Coloca lá, meu. Investido. Deixa investido, tá? Renda fixa ou tesouro direto. Esse aqui é o primeiro, ó. Beleza? Então, isso aqui é urgente. Você tem que fazer isso urgente, tá? Urgente. Beleza, galera? Só falar com o seu assessor na corretora Toro, que é esse link aqui, ó. E fazer isso urgente. Beleza? Boa noite a todos. Show de bola. Agora, o que eu devo fazer com o lucro que eu tenho no trade? Investir ou aumentar lotes? Tá? O dinheiro já vai estar investido, porque eu acabei de ensinar para vocês o que é possível fazer. A única coisa que você tem que fazer é escolher o melhor modelo, se é uma renda fixa ou se é um tesouro direto. Você tem que escolher o melhor, o que está pagando melhor. Beleza? Escolheu? Show de bola. Você já vai ter aí um ganho médio de 1% ao mês. Fora o que você vai fazer no trade. Certo? Se você não sabe, você aprendeu essa. Agora, Herman, eu estou fazendo lá 5% a 10% ao mês com o trade. Por exemplo, tá? Com o trade. Onde investir? Esse aqui também é um... Esse aqui também é um... Tem que estar... Tem que estar destacado, tá? Herman, eu, Herman, eu comprava... Eu vou colocar a minha experiência, tá? Eu comprava ações a médio buy and hold. O que é buy and hold? Quer dizer, compra e segura. Ou seja, médio e longo prazo. Você só compra. Você só compra para ver valorização após 5 anos, 10 anos e por aí vai. Tá? Eu comprava ações desde 2001. Faz tempo, hein? Pelo Banco do Brasil. Olha só. Em 2000... Eu não sei se foi 2016 ou 17. Eu não lembro. Comecei a... Só sei que eu comecei... Só sei que eu vendi tudo. Vendi todas as minhas posições. Não lembro a data. E comprei cripto. Tá? Comprei cripto. Quais? BTC e Ethereum. Foi o que eu fiz. Tá? Isso com lucro. Com o lucro. Tá? Eu comprava ações desde 2001. Buy and hold. Médio e longo prazo. Vendi todas as minhas posições. E comprei esse... Tá? É isso aí que eu fiz. A partir do... A partir de 2021, além do BTC e Ethereum, comecei a comprar tokens IBLFX da Enor. Hoje eu só compro esses três hoje, tá? Só esses três eu compro hoje. Beleza? Só. Herb, você compra aqueles tokens lá pequenininhos que fala que vai estourar? Não. Não compro. Tá? Porque eu não tô aqui pro risco de... Eu não tô aqui pro risco de virar pó. Alguns viram pó e alguns dão muito bom. Pra mim não interessa. Eu gosto de comprar médio e longo prazo. Independente do preço. Todo dia 30 de cada mês, a herminha vai lá. BTC, Ethereum, token. BTC, Ethereum e BLFX. BTC, Ethereum e BLFX. Todo mês. Todo mês. Já teve uma fase de um ano mais ou menos que eu comprava toda semana. Toda semana. Beleza? Toda semana. Beleza? Então eu vendi as posições de ações. Não me interessa mais ações hoje. Não quero isso. Não me interessa. Tá? Me posicionei forte em cripto. Esses três aqui, ó. Na verdade nem é enorme. É IBLFX. Só pra vocês entenderem aí a parada. Certo? Eu, eu from décida. É IBLFX. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu. Eu, eu... Obrigado.